Ronda da Cidade, oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças e evoluímos para fortalecer o nosso elo com você. Atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs. Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor. A alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Luiz Tintas. Tintas, ferramentas e EPIs. Olá amigos do programa Ronda da Cidade, tudo bem? Eu sou o Zéias Farias e essa é a TV Sim Canal 16, o Ronda da Cidade Começou. Gente, eu vou voltar a falar aqui sobre um caso que ainda está sendo finalizado, em se tratando de inquérito. Mas olha, o caso da pimenta do interior de Soretana. No último domingo, eu já falei aqui, mais de 500 quilos de pimenta foram furtados de uma propriedade rural. Ontem, inclusive, eu mostrei imagens dessa pimenta que foi toda recuperada. É, mas o inquérito continua. E é por isso que eu quero agora imagens da 16ª Regional. Mas antes, olha aí, ó. Essa é a lembrança da pimenta. Estava ontem numa viatura da polícia civil. O dono da pimenta já foi lá retirá-la. A polícia fez questão de levar essa pimenta para a 16ª Regional, exatamente numa de suas viaturas. Aí o que acontece? Teve o cara que roubou? Teve. E, aliás, foi um vizinho. Um vizinho, um coleguinha. O cara era vizinho de propriedade. Acabou pegando essa pimenta. Se apossando dessa pimenta através de um velho conhecido da polícia, que já estava acostumado com furtos e roubos. Só que o inquérito agora continua. Teve o cara que roubou, teve o informante e também teve, sabe o quê? O comprador. Aí é que está o detalhe. Gente, imagens da 16ª Regional. Abre lá a imagem da 16ª Regional para mim. Na 16ª Regional está o proprietário, aliás, o dono da empresa que comprou essa pimenta em Barra Seca, Jaguaré. E agora o caso segue sendo finalizado. Eu não sei o que vai acontecer, mas a previsão para quem é receptador nesse caso é de que ele também fique preso. Eu não sei se ficará. Mas aí está na 16ª Regional, como nós já começamos falando aqui, o homem que foi o responsável por comprar a pimenta produto de furto. E esse furto é qualificado de acordo com o delegado Fabrício Lucino. Significa que a pena aumentou. Porque a previsão de apenas furto seria de um a quatro anos. Mas como o furto é qualificado, aí aumenta a pena. Vai de dois a oito. O homem que cometeu o roubo, ele ainda está foragido. Mas a polícia já sabe quem é. Faz buscas. Mas encontrou o homem que era dono da empresa que comprou essa pimenta aí. E ele está dando depoimento. Eu não sei como é que vai terminar esse depoimento agora. Mas era produto de furto. Normalmente, tudo isso aí tem nota fiscal. O produtor sabe disso. Tanto o produtor de café, produtor de pimenta. Quando ele vai tirar isso aí para comercializar, ele tem que ter nota fiscal. Então, que tipo de explicação vai ser dada na 16ª Delegacia Regional, eu ainda não sei. Mas o grande detalhe é que está neste momento o empresário que acabou comprando a pimenta furtada no interior de Soretama. A gente vai continuar acompanhando o caso. Produção, eu tenho uma manifestação em São Mateus. Eu tenho alguma imagem aí. Nós vamos chamar daqui a pouco a nossa reportagem. A informação que me chega agora é que funcionários públicos estão fazendo uma manifestação em São Mateus. Ainda ao longo do programa, nós vamos trazer outras informações. Também passa por aqui o caso do PM que acabou sendo baleado na última terça-feira no bairro Interlagos. O homem que atirou nesse PM está, aliás, ele foi levado à 16ª Regional, se apresentou através de advogado. Como ele estava fora do flagrante, foi ouvido e liberado. Esse assunto vai passar pelo nosso programa. É assim que começamos então. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Interaja conosco através das redes sociais. Nós temos o nosso canal no YouTube. Inclusive, nós estamos ao vivo no nosso canal no YouTube. Esse telefone que está aparecendo na sua tela é para você interagir conosco. Qual é o flagrante que você tem aí? Mande para nós que nós vamos abordar aqui no programa Ronda da Cidade. E aí, ó, youtube.com.br, Ronda na rede, para você nos ver, nos rever, nos acompanhar a todo momento, a hora que quiser. Gente, eu já tenho imagem lá de São Mateus? Já tenho? Já tenho? Então vamos lá. Tem uma manifestação acontecendo em São Mateus. Eu quero trazer informações agora de São Mateus. É o nosso departamento de jornalismo atuante, sempre em cima do fato. São funcionários públicos municipais. Eu já posso chamar? Posso? São Mateus na tela. Uma manifestação acontecendo. João Batista tem as informações, não é? Vamos lá. João Batista, me conta. O programa Ronda da Cidade, nós estamos ao vivo aqui em frente à Prefeitura de São Mateus, onde há uma manifestação de servidores públicos municipais, funcionários da educação. Eu estou aqui ao lado do presidente do sindicato dos servidores, que é o Erickson Locatelli, e vai falar pra gente dessa pauta de reivindicações. Qual é a pauta de hoje? Por que essa manifestação? A principal pauta é reajuste, reajuste de salário, sobretudo, tíquete para todos, porque só é pago para os efetivos, foi tirado de todos os demais servidores. Nós temos algumas demandas que são salários que são pagos com complementação, então a vaga abaixo do salário mínimo ao servidor público, e isso compromete na hora de fazer os cálculos daquilo que leva como referência o salário base. Então, nós temos uma série de reivindicações. Junto a isso, por que parou só a rede da educação? Porque nós estamos passando por uma administração da Secretaria de Educação antidemocrática, porque foi feita uma orientação do Conselho Municipal da Educação, dizendo para que as aulas permanecessem híbridas, porque estava perto de 20 dias, pouco mais de 20 dias para acabar o ano letivo. Isso não foi aceitado, não foi acatado, sobretudo pelas consultas que foram feitas com a categoria, e isso gerou insatisfação, porque não há diálogo, entendeu? Então, por que a gente parou? Para demonstrar essa insatisfação, que a gente não quer uma administração que seja antidemocrática, que seja dessa forma, entendeu? E hoje, vocês estão aqui esperando ser recebidos pelo prefeito. Já houve alguma demonstração por parte da administração em recebê-los? Sim, até porque esse prefeito, eu não posso ser injusto, ele já abriu o diálogo com a gente, nós já tivemos reuniões, entendeu? Essas reuniões acontecem. O problema está sendo o quê? Nós estamos aí com os DTs que não recebem um salário digno por causa da questão da especialização, eles não recebem, eles recebem abaixo. Nós temos uma demanda aí do piso nacional que não está sendo pago, e com as verbas do Fundeb, mesmo se não haja abono, que é o que a gente também está querendo, mas só que assim, muitos não querem um abono, porque não adianta, é pires na mão para pedir esmola. Dá o abono hoje, a gente até fala que é abano, está abanando as finanças do servidor. E depois a gente vai voltar para a situação precária do município, para a situação que a gente vive desde 2015. Então assim, é uma série de fatores, sobretudo os ASGs. A gente está desde 2019 dizendo, porque foi feita a extinção do cargo de ASG, nós temos vários estagiários, sobretudo eu fiz visita nas escolas, tem estagiário de direito dentro da cozinha, sem desmerecer, porque eu sou ASG, sem desmerecer a função. Mas isso é um absurdo para o município, isso é uma vergonha para o município colocar um estagiário para fazer função, estagiário, para a bolsa de estudo, não é assalariado, não é para assumir função dentro da repartição pública. Este foi o Erickson Locatelli, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de São Mateus, apresentando aí essa série de reivindicações que vão ser apresentadas nessa reunião que eles esperam acontecer daqui a pouco aí com o prefeito aqui da cidade, em exercício, Ailton Caféu. Devolvemos para você aí no estúdio, em Niares, Ozeias, grande abraço. Valeu, João, obrigado pelas informações. É o nosso jornalismo, atuante, forte, para todo o Estado do Espírito Santo, João Batista para todo o Estado, eu quero agradecê-lo mais uma vez. Olha só, daqui a pouco eu vou falar a respeito de tentativa de homicídio e homicídio. A tentativa de homicídio foi contra um policial militar que mora em Niares, mas ele está lotado no 13º Batalhão de São Mateus. E o homicídio registrado, um homem foi encontrado na estrada de Jataipeba, ele foi morto por esgorjamento, eu já expliquei esgorjamento aqui ontem, quase que teve o pescoço decepado, hoje eu estive na 16ª Regional. O delegado Tiago Cavalcante conversou conosco e já já nós vamos abordar o assunto no Ronda. Volto já! Para você que está ligando o seu televisor agora, nós já falamos aqui de uma manifestação que está acontecendo em São Mateus, entramos ao vivo para todo o Estado do Espírito Santo, mas ainda hoje, outras notícias de São Mateus. Ô produção, coloca para mim rede de descontão, tem promoções mantidas inclusive para hoje, você deve aproveitar. Daqui a pouco, o homem que atirou em sargento da polícia militar se apresenta na 16ª Regional. Esse leite aí, ó, o Aptamil, R$ 39,90, ainda continua na promoção. E tem mais, Vitamina C na promoção, R$ 7,99 a unidade, 3 por R$ 19,99, vale a pena aproveitar. Subida para o mercado municipal, você já sabe disso. Vamos lá, o homem que atirou num sargento da polícia militar se apresentou na 16ª Regional. Mas não apenas isso. Ontem, na estrada de Jataipeba, um corpo acabou sendo encontrado aqui no município de Linhares. Esses dois casos, homicídio e tentativa de homicídio, movimentaram a 16ª Regional. O delegado Tiago Cavalcante conversou conosco e eu tenho essas informações. Veja. Um homicídio e uma tentativa de homicídio movimentaram a 16ª Delegacia Regional de Linhares nesta semana. O delegado Tiago Cavalcante, que comanda essas investigações, falou sobre o encontro de um corpo na estrada de Jataipeba. É um corpo sexo masculino, cutis branca. Ele apresentava um corte profundo no pescoço, é o chamado tecnicamente esgorjamento, tão profundo que quase decapitou, apresentava facadas pelas costas. E pela disposição do corpo e o depósito de sangue no local, a gente consegue oferir que o crime aconteceu ali. Não houve um transporte de corpo e um abandono do corpo naquele local, não. Ele foi, de fato, morto ali. O homicídio aconteceu ali. E próximo do corpo, havia vestígios que são interessantes para a investigação, como, por exemplo, camisinha. Viam as camisinhas perto do local. Mas, até o momento, esse indivíduo não foi identificado. O corpo está sem identificação. O outro caso é uma tentativa de homicídio que aconteceu no bairro Interlagos, na Avenida Cláudio Manuel da Costa, contra um policial militar lotado no 13º Batalhão de São Mateus. Mas é morador de Linhares. Nós tivemos um primeiro contato com a vítima, ainda no hospital, onde ela pôde falar, uma dinâmica resumida, antes do atendimento. No pré-atendimento, ela tinha condições de falar. Então, contou para a gente parte da história, né? E, no dia seguinte, o suspeito, ele se apresentou aqui, entregou a arma, apresentou uma versão dele, com bastante verossimilhança. e vai se valer, certamente, do benefício de ter se comprometido a permanecer no seu endereço e de ter entregado a arma, né? Que isso conta, não podemos afastar o fato de ele ter colaborado com a Justiça e ter algum benefício por conta disso. E, na versão que ele traz, ele traz uma discussão que foi promovida por causa de questão financeira. E, no meio da discussão, ele teria sido agredido, o suspeito teria sido agredido, perdido as estribeiras naquele momento. Como ele tinha uma arma no veículo dele, ele pegou a arma e começou a efetuar os disparos. A partir do momento que ele, segundo ele, né? A partir do momento que ele acertou o primeiro, ele caiu em si, viu o que tinha feito, abandonou o resto da ação, entrou no seu carro e saiu. A vítima é o José Ronaldo, não vou citar o nome dele todo, e o suspeito é o Fernando Upi, né? Mas, são pessoas aqui que a cidade da gente acaba trazendo essas... A sociedade da gente aqui é um pouco menor, né? Linhares, e a gente acaba tendo realmente mais contato de informações, e essas informações acabam chegando. Isso é bom para a polícia, porque a comunidade acaba ajudando, e a gente tem um resultado mais rápido, né? Inclusive, quando o indivíduo se apresenta, muitas vezes é por essa pressão social de que fez o errado e que tem que assumir o erro dele mesmo. Os dois inquéritos ainda estão abertos, mas devem ser finalizados nos próximos dias. Pois é, e nós aqui aguardando o desfecho disso tudo. Vamos virar a chave agora? O comércio da cidade de Linhares está otimista para a Black Friday 2021. A repórter Luana Santos foi às ruas para saber como estão os preparativos para essa data tão importante de aumento das vendas. Luana Santos, me conta. Depois de mais de um ano de pandemia, onde a economia sofreu um grande impacto, lojas encerraram suas atividades e pessoas ficaram desempregadas, o comércio se prepara bem otimista para mais uma Black Friday. Olha, a expectativa é muito boa, pela pandemia que passou aí, um ano de pandemia, na dificuldade, dezembro está chegando, movimentos, clientes estão chegando, e a gente espera que vai dar tudo certo na loja aí. A tradição que teve início nos Estados Unidos se tornou hoje uma das épocas que mais movimentam o comércio. Mas em meio a tantas promoções e tantas ofertas, também vêm as fraudes. Por isso é preciso redobrar a atenção na hora de ir às compras. A primeira dica que a gente dá ao consumidor é que ele faça primeiramente um acompanhamento dos preços daquele produto que ele pretende comprar, né? Porque ele fazendo esse acompanhamento, ele vai ter uma certeza no dia da promoção de que aquele preço não é uma fraude, né? E não é só os consumidores que precisam ficar atentos, não. Os comerciantes também devem cumprir algumas obrigações. A loja tem que cumprir toda a informação que ela passar para o consumidor. Então tudo aquilo que ela anunciar, fizer a propaganda para os consumidores, ela tem que assumir isso. Além das garantias normais que ela tem que dar em todo produto que ela vende. Grande parte das compras de Black Friday acontecem no ambiente virtual, onde também requer alguns cuidados. Porque os grandes golpes hoje estão acontecendo através da internet. São os golpes, são os links que as pessoas entram e não tem nada a ver com a loja oficial e acaba caindo no golpe. Então tem que estar muito atento nas compras feitas pela internet. ter muita segurança, procurar saber se aquela empresa tem um endereço fixo, né? Para que possa, futuramente, se houver a necessidade do PROCON fazer uma notificação, ele tem que ter o endereço e o CNPJ dessa empresa para poder ter segurança. Então o consumidor deve estar muito atento a isso. O PROCON orienta também contra eventuais trocas que sejam necessárias serem feitas. O Código de Defesa do Consumidor, ele garante as vendas feitas fora do estabelecimento. O consumidor tem até sete dias para efetuar essas trocas, sem motivo aparente. Ele simplesmente pode resolver desistir da compra e fazer a devolução desse produto dentro de sete dias. Muito bem. Então fique atento, porque se tem Black Friday, que é uma facilidade, pelo menos deveria. Do outro lado também tem fraude. Tem que ficar atento. Daqui a pouco de volta, outras notícias, outras informações aqui no programa Ronda da Cidade. Eu volto já já. Falando no supermercado Chaves, eu recebi um encarte agora com ofertas, promoções. Aliás, hoje é quinta-feira, quinta da carne. Aproveite essas promoções. Coloca aí, gente, na tela para mim. Supermercado Chaves. Hoje tem essas promoções aí, capa de filé, R$31,99. Se for rolar aquele churrasco, me convidem. Bacon na promoção, asa de peru na promoção, R$22,99. O A7 também está com preço muito bacana, R$31,99. Vale a pena aproveitar. Tem mais ou só esse encarte aí, hein, gente? Será que tem outro encarte? Ah, tem, tem. Se você quer comprar o leite integral e desnatado, também está na promoção. Entrou na promoção de hoje. Ovos brancos, médios, cartela. Você também vai encontrar em promoção, R$10,99. Os ovos vermelhos, médios, cartela, também a R$10,99. Gente, vai no Chaves. Fica no bairro Canivete. Bem fácil de encontrar. É o supermercado que eu pratico hoje. Melhor preço da cidade. Entrega para toda a região também. Vamos falar com o João Batista mais uma vez? Agora nos estúdios, não é? Ele está nos estúdios. Então vamos lá. Tem outras notícias, inclusive do setor de polícia. Cadê João Batista na tela? Conosco, atenção. Ele já trouxe informações de uma manifestação. Agora, notícias policiais. Ei, João, me conta. Olá, Zéias e amigos que acompanham o programa Ronda da Cidade. A Polícia Militar, em duas ações, apreendeu mais de 2 kg de maconha nas últimas horas. Duas ações da Polícia Militar, em Conceição da Barra e Nova Venécia, resultaram na apreensão de mais de 2 kg de maconha na tarde desta quarta-feira. No bairro Rúbia, em Nova Venécia, com o auxílio da equipe K9, foram apreendidos seis tabletes de maconha, 169 buchas pequenas e 68 grandes da mesma droga. Os traficantes conseguiram entrar numa mata e fugir da ação policial. Já em Conceição da Barra, no bairro Nova Betânia, foi apreendido 1 kg de maconha, mais buchas, balança de precisão, entre outras coisas. A polícia prendeu em flagrante dois irmãos que estavam no processo de corte em balo da droga. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o encontro de um cadáver da tarde desta terça-feira, em adiantado estado de decomposição, em um local de mata fechada na localidade de Fazenda de Dendinha, zona rural de Pinheiros. O cadáver do sexo masculino, segundo a perícia, apresentava sinais de violência. O município de Pinheiros, apesar do reforço policial, registrou nesses 11 meses de 2021, mais de 14 homicídios, número alto para uma cidade com pouco mais de 27 mil habitantes. Uma outra informação é a prisão de um homem do bairro Colina com passagens por ter cometido um homicídio em Nova Venécia. O acusado portava um revólver calibre .38. Nos bairros Rúbia, Betânia e Bonfim, em Nova Venécia, três homens foram presos durante cumprimento de mandado pela Polícia Militar. Com os acusados, a PM apreendeu armas diversas, munições e drogas. Os suspeitos foram encaminhados para a 17ª Delegacia de Polícia Civil. E a polícia apreendeu com um adolescente suspeito de tráfico, uma quantidade de drogas, um revólver calibre .38, dinheiro e uma nota falsa de R$ 420,00, que é usada pelos criminosos para aplicar golpe, principalmente em idosos. Oficialmente, o dinheiro não existe e foi criado por uma loja para fazer promoção. E estes foram os nossos destaques de hoje. Voltamos ao estúdio em Inhares com você. Um grande abraço e até amanhã. Valeu, João. Obrigado pelas informações. Nota de R$ 420,00? Espera aí, né, gente? Aí não, né? É golpe. Claro que é golpe. Volta lá com a imagem da 16ª Delegacia Regional, onde está o empresário que comprou pimenta produto de furto, furtada no interior de Soretão. O depoimento ainda acontece, viu, gente? Não sei o que foi dito até agora, mas os delegados estão ouvindo. Normalmente, como eu já disse hoje no programa, quando você vende café, você vende pimenta, isso tudo é guiado. Então tem que ter nota fiscal. Será que não pediram a nota fiscal na compra dessa pimenta? O que vai dizer lá no delegado, hein? Pois é, me bateu essa curiosidade. Olha a pimenta aí, foi toda recuperada. Foi o vizinho que armou tudo. Esse vizinho aí é da onça, hein? Amigão da onça. O vizinho armou, chamou um cara muito conhecido da polícia, que tem esse hábito de furtar, e ele foi lá, acabou furtando. Só que dia da caça, meu amigo. O outro é do caçador. Decore isso, por favor. Daqui a pouco, terceiro bloco do programa, eu volto já, já. Eu estava lendo dados do governo estadual no contexto policial de segurança, que dizem o seguinte. A maior parte dos crimes praticados no mês de outubro, uma boa parte, aliás, foi cometido no contexto familiar, ou em espaços onde vítima e o acusado estão muito próximos. É o chamado crime de proximidade que é muito difícil de combater. Agora, ouça esse caso. A polícia afirmou que o pai que matou o filho a facadas na serra não vai responder por homicídio. Nós falamos desse caso aqui no programa Ronda da Cidade. Segundo o delegado responsável pelas investigações, o homem se entregou à polícia nesta última terça-feira e disse agir em legítima defesa. Jéssica Trucate tem essas informações direto da Grande Vitória. Jéssica, me conta. O homem que matou o próprio filho de 28 anos a facadas no bairro Jardim Tropical na Serra no último sábado não vai responder pelo homicídio. De acordo com as investigações da Polícia Civil, Wilson Alves Motim, de 55 anos, agiu por legítima defesa, após ter sido agredido pelo filho. É um fato que chama a atenção. Nós estamos acostumados a lidar com homicídios entre traficantes. Foi a primeira vez em sete anos de profissão que eu peguei um caso como esse. Porém, nós temos que ser justos, coerentes e aplicar a lei ao caso concreto. Nenhum pai cria um filho para tirar a vida dele depois. A maior pena que ele já está pagando é conviver com o fato de ter tirado a vida do próprio filho. Segundo o delegado Rodrigo Sandimori, a relação dos dois sempre foi muito amigável. Eles, inclusive, estavam para abrir um negócio juntos. Mas a confusão começou com o excesso de bebida alcoólica por parte de Weberson Correia Motim. O rapaz chegou a agredir a esposa e o enteado. Vendo isso, o pai tentou proteger a Nora, mas também foi agredido, entrando assim em uma luta corporal. Nesse momento, o Weberson se virou para o Wilson, segurou ele pelo pescoço e começou a desferir vários socos no rosto e na cabeça dele. Após estar bastante machucado e apanhar muito, o Wilson conseguiu se desvencilhar do Weberson. Pelo fato do Weberson ter um porte físico bem maior que o do pai e já prevendo que o Weberson poderia continuar com as agressões, o Wilson foi até a cozinha, pegou uma faca e entrou no veículo para se retirar do local e evitar que uma nova confusão acontecesse. Quando o Wilson já estava saindo do local a bordo do seu veículo, o Weberson se aproximou e começou a desferir vários socos no vidro, inclusive tentando abrir a porta do veículo para retirar o pai de dentro dele e continuar com as agressões. O Weberson Correia Motim, de 28 anos, foi atingido por três facadas chegou a ser socorrido por um vizinho e levado para o Hospital Estadual Dório Silva também na Serra, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Na última segunda-feira, após dois dias do crime, o pai foi até a polícia e prestou um depoimento de quase duas horas e meia. Mas antes de se apresentar à polícia, o Wilson, que trabalha com frete mudança, chegou a ir até Governador Valadares, em Minas Gerais e acabou jogando a faca na BR-101, na Serra. Primeiramente, ele foi até o bairro Feu Rosa, na residência da esposa, e depois ele se dirigiu até o município de Governador Valadares. No caminho até Governador Valadares, na BR-101, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, ele dispensou a faca utilizada no crime. Ontem, em diligência, nós fomos até o local, acompanhado do Wilson, que colaborou com as investigações, localizamos a faca utilizada no crime e realizamos a apreensão dela. Depois do crime, o Wilson Alves Motim chegou a divulgar um vídeo nas redes sociais confessando ter matado o filho com golpes de faca. No vídeo, o Wilson aparece abalado e todo machucado das agressões. Ele chegou dando vários socos lá no vidro da porta do meu carro e eu saí, acabei defirando facada nele e tirei a vida do meu próprio filho. Agora, o caso está sendo encaminhado para o Ministério Público para a conclusão do inquérito. Nós vamos relatar um inquérito sugerindo pela legítima defesa encaminhar para o Ministério Público que poderá opinar também pela legítima defesa ou requerer a devolução do inquérito para novas diligências que achar necessárias. Mas é que caso, hein? Terrível! Gente, as últimas informações, um giro de notícias, Luana Santos está pedindo passagem. Vamos lá! Luana, me conta! Os 35 anos do Sindicato das Indústrias da Madeira e do Mobiliário de Linhares e Região Norte do Espírito Santo foi reconhecido pelo Legislativo Municipal, já que o setor moveleiro é considerado um dos principais propulsores da economia de Linhares e do Espírito Santo. A Câmara Municipal de Linhares, durante sessão ordinária, realizada na segunda-feira passada, homenageou o Sindimol com a entrega do Certificado de Honra ao Mérito proposta pelo vereador Tarcísio Silva e subscrita pelos demais vereadores. Na ocasião, também foram homenageados o marceneiro mais antigo do município, Sr. Natan Elias Pereira, e o empresário Juarez Esmarçaro. O Sindimol transformou o segmento moveleiro em potência econômica do Estado. O agronegócio é um dos principais motores da economia capixaba. O campo absorve 33% da população economicamente ativa do Espírito Santo e é responsável por 30% do PIB estadual nos últimos anos. O meio rural capixaba ganhou novos reforços para o seu desenvolvimento, por meio da aproximação com startups tecnológicas e com o mercado de capitais. Para debater o futuro e as potencialidades do agronegócio no Espírito Santo e no Brasil, o Folha Business vai promover nesta sexta-feira o primeiro encontro Agro Business em Linhares, com a presença de importantes atores da iniciativa privada e pública e contará com a presença de empresários e produtores rurais do Estado. Muito bem, informações aqui do programa Ronda da Cidade que hoje fica por aqui. Nós vamos voltar amanhã, se o nosso sublime Deus assim permitir. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Ronda da Cidade Oferecimento Luiz Tintas Onde a qualidade pinta O mundo passa por grandes transformações É preciso evoluir sempre Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças E evoluímos para fortalecer o nosso elo com você Atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor A alegria e vibração das cores Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar Luiz Tintas Tintas, ferramentas e EPIs